Tudo bem, Priscila? Tudo jóia, você gostou? Que lindas as peças aqui. Olha, tem pra todos os gostos. Tem camiseta, tem até os babadores que você trouxe dessa vez, né? Tem, tem bastante variedade. Procurei variar bastante aí. Agora eu comentei das suas peças tendo esse relevo. Eu acho que é um dos grandes diferenciais, né? E o interessante, né, Priscila, me corrija se eu estiver errada, é que depois que a gente aprende em uma aula, que pode ser novental, a gente pode trabalhar lá na camiseta. Pode. Em outras peças também, né? Pode variar bastante, camiseta, pano de copa, babador, né? Aí vai a gosto da clientela pra poder atender a todo mundo aí, né? E o que você tá sentindo? Que as meninas que estão fazendo as suas aulas, assistindo o programa, ou até lá no seu ateliê, estão fazendo pra presentear, estão fazendo pra vender, é um pouco de cada coisa. Ah, um pouco de cada coisa. Mulherada adora fazer pra vender, porque é um retorno, né, que tem. Vende mesmo? Vende. Vende bastante. As meninas falam que vende sempre. Isso é legal. Ou até pra dar de presente aí. Com certeza. Com os parentes. Natal, né? Natal, dia das crianças também, né? Até esse avental eu fiz de propósito também, Doutor, que como tá chegando o dia das crianças, dá pra fazer uma brincadeira bem legal aí na cozinha, com a criança. É legal. É legal. Aqui tem várias opções. Eu vou pedir pro nosso câmera, Maurício, vem aqui. Vamos lá. Até porque eu adoro quando a gente mostra todas as medidas exatas, pra que não tenha dúvida, né? Pra que todo mundo consiga fazer. Isso, consiga fazer. A aula de hoje é esse avental, né? Mas, claro, junto com ele, muitas dicas que vocês vão utilizar bastante aí no dia a dia, no pet-apliquê, que tá crescendo muito a cada dia aí o pet-apliquê. Vai separando os seus tecidos. Então, vamos lá. Aqui, Doutor, pra confeccionar o avental, as meninas vão precisar, então, primeiro, do algodão cru ou um tecido de escolha qualquer, né? Um tecido de estampado. Lembrando que aqui eu tô usando os tecidos da Estilotex, né? Então, elas vão cortar a medida do avental e essas faixas do barrado, tanto o inferior quanto o superior, elas vão cortar com o tamanho de 11 centímetros a faixa. É legal que seja o mesmo tecido, em cima e embaixo, pra combinar, né? É, com certeza, pra poder fazer o composê. Então, aqui, ela vai costurar embaixo e em cima, primeiro. Então, nós vamos colar o avental na manta. O avental é algodão cru? Algodão cru. Legal. Então, ele vai ser colado na manta. Aqui, eu já trouxe o passo um pouco adiantado, mas ele tá colado, tá vendo? Com aquelas colas spray. Perfeito. E aí, eu vou ensinar as meninas a matelar. Então, como que elas vão fazer? Aqui, eu trouxe uma amostrinha, né? Então, vai pegar a angulação de 45 graus da régua e vai colocar aqui. Nessa, é, beirando, né? O tecido. E vai riscar. A partir desse risco, eu vou delimitar, é, dar a medida que você quiser, daí. É, no caso aqui... Entre eles, né? Entre eles. Podia ser 3, 4, 5 centímetros, né? Isso. Então, aqui, eu tô dando 3 centímetros. E daí, é só vir riscando. Aí, vai colocar a régua nesse outro sentido, pra gente poder cruzar, então, uma tela C, ó. Bem alinhadinho e vai cruzar aqui. Então, a gente vai dar o espacinho de 3 centímetros e vem cruzando. Então, vai fazer isso, Doutor, em toda a extensão do tecido. E daí, agora, a gente vai pra máquina. Então, aqui, vai selecionar o pontinho reto da máquina, certo? Aqui, Doutor, aí, as meninas vão colocar, vai precisar usar aquela sapatilha, o walking foot, porque essa sapatilha, ela ajuda o tecido a deslizar quando ele tem a manta. Perfeito. Certo? Então, vamos lá. Aí, você fazendo os riscos, meninas, é só seguir a costura reta. Aí, tá mostrando bem. Aí, faz em toda a peça, né? Isso. Aí, corta. E daí, vai... Primeiro, faz em um sentido, em todo o... Ah, legal isso que você tá mostrando. Primeiro, faz todas num sentido só. E depois, a gente vai cruzar. Isso. É o ponto reto normal, né? Lembrando, todos esses acessórios, vocês podem adquirir separadamente, até pra quem tem máquina mecânica, né? E o DVD de sapatilhas te ensina a trabalhar com esses acessórios todos aí. Muito legal aí, pro pessoal que quer aproveitar aí e trabalhar. Qual a diferença do walk... Como é que você chama ele? Walk in foot. Pra uma costura normal. É que ele ajuda a tracionar o tecido quando tem a manta, doutor. Perfeito. Então, ele vai ajudar a tracionar mesmo, pra não enrugar o tecido. Dá uma segurança maior na costura. Isso. Perfeito. Então, daí, vai costurando tudo e ele vai ficando assim. Olha que perfeito. Ela fez em todas, né? Usou uma linhazinha branca aí. Pra poder destacar. Então, feito isso, o avental tá pronto pra gente começar a montar. Então, aqui, passamos o risco pro papel termocolante. Aqui eu tô usando o aplique-arte. Olha, o avesso e o direito do papel, né? Ele é diferente. Aplique-arte é esse aqui, ó. É uma entretela com dupla função, né? Isso, da Estilotex. Esse daqui é o Easy Bond, que é um termocolante importado. Também da Estilotex, né? Então, aqui, a gente vai aderir esse daqui, a manta. Aguarda aí uns 15 segundinhos. Qual a diferença de um pro outro? O aplique-arte, ele tem cola, Doutor. E o Easy Bond, não tem. Tá vendo? Eu vou mostrar a hora que a gente colar. Você tem que passar, ele adere mais rápido. Então, é mais fácil de trabalhar com ele. Então, ele adere rapidinho. Então, aqui, o que tá colado no tecido, a gente vai recortar no risco. Certinho no risco. E o que tá colado na manta, pra gente conseguir dar o relevo, né? Nas peças, a gente vai cortar pra dentro do risco. Isso vale pra todas as peças. Independe do avental, né? Porque se eu quiser um relevo num paninho de copa, numa toalha e tal, vai ser a mesma sugestão. Vai ser a mesma coisa. Perfeito. E também, Doutor, se a pessoa não quer usar uma manta pra dar relevo, vai usar uma manta mais fina, pra tampar transparência, às vezes, de um tecido e outro, que a aplicação, às vezes, dá, né? Um tecido mais escuro, né? Você vai colocar um claro em cima, vai ter a transparência. Então, a manta faz com que isso não apareça, o trabalho fica mais perfeito. Então, eu tirei a película só do que tá no tecido e vou colar novamente. Certo? Aí, ele vai ficar assim. Então, fica um sanduíche. Perfeito. Certo? Gostando muito bem, pra você que ligou agora a televisão, né? Priscila Muller, ensinando o lindo avental. Por enquanto, só fez o barradinho. Então, você ligou agora, na hora certa, pra prender essa peça. Então, aqui, a gente vai começar a montar. Eu já trouxe tudo recortadinho. Então, aí, é só ir dando o encaixe. Eu falo que é um quebra-cabeça, né, Doutor? Antes de você fazer a colagem, né? Faz a brincadeira de encaixar. Isso. Vai encaixando. Depois, todos os moldes, né, deixaremos disponível lá no nosso site, lá na treinatv.com.br. Então, aqui, Doutor, pra gente conseguir o relevo 3D, então, das peças, as meninas vão fazer o seguinte. Vai passar o risco, sempre do que elas quiserem, esse relevo 3D. Então, vai passar o risco pra peça e vai costurar no risco. Então, vai colocar o direito com o direito. Essa aqui é o chapéuzinho, né? É o chapéuzinho. Só pra o pessoal entender, ó. O que ela tá dizendo é que ela vira e a peça fica, ela se sobressai, né? Isso aí, ó. Isso, é isso daí. Tá fora do avental, ela como se tivesse saído do avental. Então, esse é o algodão cru que você faz, né? É. Duas vezes. Aí, pode ser qualquer estampa, né? Ele vai colocar direito com direito e sempre a manta por baixo, porque muitas meninas colocam no meio, né? E a hora que você vai desvirar, fica errado. Então, daí, é só costurar no risco, né? Então, são dois tecidos e a manta por baixo. Isso. Costura no risco, vai dar os picotes, aonde tem costura redonda, tal, desvira e a peça tá pronta daí pra gente montar. Aí, vai fazer a mesma coisa, então, pro papo, pros pintinhos, que eles são móveis daí, né? E os ovos quebrados que a gente vai trabalhar, certo? Então, aqui a gente vai colocar o papo. Então, esse daqui vai prender aqui. E as asas também, Doutor, porque as asas também são soltas pra poder segurar os pintinhos. E dá o relevo todo na peça. Que legal que fica esse aveital, viu, Priscila? Fica bem bacana, né? Então, agora aqui, é só vir com o ferro, novamente. Você tinha feito uma pré-colagem pra ver se tá ok, né? E agora você vem com a garantia. O legal desse termocolante é que você coloca pra visualizar, né? Ah, ficou legal, não ficou? Então, dá pra mudar. Então, vai trabalhando com ele. Pra depois você passar o ferro e colar daí em definitivo. Aí, quanto tempo que eu passo o ferro? Ah, uns 15 segundos, Doutor. 15 segundos, né? E vai passando, né? Pra ele poder fixar bem, né? Levanta as asinhas, vai passando aqui por baixo, pra não ficar aquela bolha, né? Sem colar. Então, é um avental que as meninas vão ver, é bem fácil de fazer. Dá a impressão que é complexo, assim, por ter bastante detalhes, né? Mas são peças grandes. Então, não há dificuldade, não. Vocês vão ver que é bem fácil. Então, passou. Vamos lá. Então, aqui tá montado. Agora, nós vamos iniciar a pintura. Essa parte da peça solta, a gente deixa pra lá. A gente vem com ela. Então, aqui. Uma tinta na cor caramelo, com cerâmica, que eu misturei. E daí, vai fazer os detalhes da patinha. É sempre bom lembrar, né? A Priscila sempre comenta, né? Mas aí, não custa nada perguntar. De novo, né? Sempre um tom acima, né? Priscila da cor do tecido, né? Sempre um tom acima. Isso. Então, pega pouca tinta e vem espalhando. Priscila sempre fala que o pincel, quando você trabalha em movimentos circulares, né? Você vai espalhando bem, assim. Você consegue espalhar melhor. Como que ela vai mostrando aqui? Conforme ela vai trabalhando, ela vai mostrando os detalhes todos. Fica muito bonito. E vai enriquecendo, né, doutor? Valorizando, né? Valorizando, com certeza. Aqui no bico vai fazer a mesma coisa, com a mesma cor. Sempre só aqui pra baixo, pra dar a sombra escura. Aí, tá mostrando bem. E aqui, doutor, eu já coloquei a manta por baixo, uma manta bem fininha, né? E pra facilitar a montagem dele. Porque as meninas vão ver que esse avental eu não utilizei viés. Que muitas, às vezes, tem medo do viés, né? Ai, porque tem que cortar de viés. Então, eu procurei facilitar bastante. É, você fez só um ponto decorativo em volta dela, né? Um ponto decorativo. Mas aí, quem quiser, também pode quiltar, que também fica muito bonito. Aí, tá mostrando muito bem. Perfeito. E às vezes, né, doutor, eu tenho uma vida muito louca, assim. Corrida, que não para pra nada. Cursos, como é que estão as aulas lá, hein? Cursos, né? Tá, sim, a todo vapor. E, inclusive, nós estamos montando um workshop, lá no nosso ateliê, pra quem vem de fora, pra dar oportunidade pra todo mundo, né? Olha, o e-mail aparecendo, né? Tá conhecendo. Pedir pra passar o telefone, o e-mail, pra quem quiser marcar as aulas também, né? Você sempre comenta dos projetos também que tem, né, Priscila? Tem, tem bastante coisa. Eu falo que eu trago um pouquinho, que é pra deixar a mulherada com água na boca, viu, Doutor? Com vontade, assim, de fazer. Que eu gosto de... Eu falo sempre pras meninas. A gente sempre tem que querer fazer mais. Mais, 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 né? Que o artesanato não para. Não para. E hoje em dia as empresas estão sempre trazendo tecidos, estampas novas, produtos diferenciados que valorizam ainda mais o trabalho, né? Com certeza, com certeza. Então, aqui a gente vai para a crista, para o pato, aliás. Vai dar uns detalhes. E também, Doutor, porque assim, muitas mães hoje em dia trabalham fora. É, não tem tempo, né, Priscila? Tem tempo de dar atenção, às vezes, para os filhos, né? E a criança, ela cobra isso da gente, né? Atenção, o carinho, que é tudo isso, é muito importante. Então, esse avental vai dar... Pelo menos, a minha filha, ela ama me ajudar. Na cozinha, no dia a dia, no artesanato, como é que é? Ela é super prestativa. Tudo ela quer fazer, tudo ela quer ajudar. Lembrando que ela fez ali... Isso, essa imagem é perfeita. Ali atrás, ela fez o para menor, que podia ser para a filha, né? É. Então, ela adorou o avental. Então, assim, é um momento gostoso que você pode ali, estar na cozinha. E ao mesmo tempo que você está doida ali fazendo as coisas, você pode dar atenção para a criança, que ela pode brincar com os pintinhos que vão... Ela participa junto, com certeza, né? Exatamente, né? Então, é bem gostoso tudo isso. Então, aqui, a sombra do preto. A gente fala, mas preto no preto não vai aparecer. Aparece, na hora que a gente vai jogar o branco, vocês vão ver que vai realçar bastante. É, já estou dando um detalhe aí, ó. Né? Vou pedir para colocar o telefone do ateliê com você, até porque a Priscila Muller é uma das professoras, né? Estará comigo, com você, com ela, né? Todo mundo junto. Com certeza, vai ser uma delícia. Em Águas de Indóia, né? Do dia 20 até o dia 24 de novembro, né? Lá no Hotel Majestic, lá em Águas de Indóia. Só estou colocando o telefone e lembrando a todo mundo que as vagas são limitadíssimas. Eu nem sei se tem vagas ainda para o curso da Priscila, né? São 32 opções de aulas, né? De cursos e vocês vão escolher as 10 aulas que mais gostam para fazer do dia 20 até o dia 24. Vai para a Águas de Indóia, o Hotel Majestic, o Hotel Glória e Bela Vista. Não precisa de imagens, não. Só para o pessoal ir pegando o telefone, ligando, garantindo vaga, né? Nesse mesmo telefone, o pessoal pega informações sobre o terceiro festival de patchwork. O pessoal que gosta de patchwork também. Pode ligar lá, tirar todas as dúvidas, né? Ou também pelo site ateliêcomvocê.com.br. Para quem quiser aí informações dos nossos festivais, viajar conosco, se divertir, se sentir bem, né? E a Priscila é uma das professoras também. Que estará lá em Águas de Indóia, que é perto de Mogi, né? É, pertinho. É, dá para ir rapidinho, né? Pertinho. Doutor, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer as meninas, as alunas, né? Por todo o carinho do pessoal que tem acompanhado os programas, que liga, que retorna, né? Ah, isso é gostoso, né? Inclusive, Doutor, para a minha mãe. Eu queria mandar um beijo especial para ela. Ah, um beijo para a mamãe! Aê! Para o meu pai também, que está aqui com a gente, né? O pai é o motorista, né? É. Ele vai e vai dirigindo e volta. Olha, está emocionado, papaisão, hein? É o fã número um, viu? Já comprou todos os projetos dela, ele, né? Acompanha. Eu só queria que você mostrasse de novo, só, como que você coloca o olhinho, ela passa aqui, vocês viram? Isso. Ela estica a tinta, passa o... Estica bem a tinta e é só carimbar, para carregar de tinta aqui e ir direto para a peça. E como ela é transparente, né? Facilita para olhar. Facilita bastante. Você usa mesmo a carimbeira para os olhinhos ou tem vários modelos de olhinho, no caso? Tem vários modelos, inclusive os outros, os dos pintinhos, são outros modelinhos. Então, olha, é bem fácil, só tirar e colocar o outro. Vamos pôr o telefone da Priscila, porque ela é que fabrica, né? Esses olhinhos aqui, né? Esses carimbos diferentes. Nós vamos trocar por uma outra peça. Enquanto isso, vamos pôr o telefone dela, né? Que é o e-mail, não é isso? Isso, é meu blog. É o blog, né? Perfeito. Então, aqui, uma peça já quase que finalizada. Aí, está mostrando bem, perfeito. Então, aqui, a gente vai pegar o branco, tira bem o excesso, está vendo? Um detalhe importante também, doutor, quando a peça for grande, utilizar um pincel maior, porque às vezes os meninos estão lá sofrendo com um pincelzinho menor, né? O material ajuda, né? Ajuda bastante. Aí, você está clareando um pouco, é isso? Isso. Tinta branca, né? Vai dando a luz no trabalho. Carrega mais com tinta. E assim vai, doutor, no trabalho todo. Aqui na colherzinha. Olha que linda essa colherzinha. Você fez a mesma coisa, né? Recortou e virou, né? Dois tecidos, tecido com tecido, a manta embaixo e costura e vira tudo, né? E vira tudo. Aí, aqui, a gente vai dar uma luz também. A gente até pôs nome na galinha ontem. Ah, é? A galinha é doidinha, que ela está desorientada, com os filhotes, com comida para fazer. É bem a vida nossa mesmo, no dia a dia. Está meio corrida, né? Olha lá. Olha que legal, que lindo que fica esse avental. Todo cheio de detalhes, né? Que fazem toda a diferença. Aqui, doutor, no branco, sempre quando vai para um tecido claro, a gente tem que carregar bem com o branco. Ó, aí, está mostrando bem. Perfeito. Carrega bem. Pode abusar da tinta mesmo. E sempre quando for trabalhar tinta preta no branco, igual eu usei aqui, as meninas têm que lembrar que tem que diluir bastante. Pôr bastante diluente aí, para poder conseguir fazer. Aí, está mostrando bem. Perfeito, ó. Lindo o avental. Trouxe muitas ideias aqui, a Priscila dando um show aqui para vocês com o pet aplique. Agora, doutor, eu vou trocar a sapatilha. Vou pegar a sapatilha de ponta aberta. Eu vou até pedir para deixar o telefone no ar. Dos acessórios, das agulhas, porque a Priscila Muller agora vai utilizar um dos acessórios, que é uma sapatilha, né? Que é muito legal para fazer o caseado, né? Você utiliza ela, porque você consegue visualizar melhor o caseado. Com certeza. Por ela ter essa ponta aberta mesmo. Ponta aberta, chama. Ponta aberta, chama sapatilha. Ó, olha que legal. Sapatilha, ponta aberta, ó. Então, posiciona aqui. Qual ponto que você vai usar? Eu vou usar o caseado mesmo. Caseado, né? Então, vou selecionar o pontinho 21. 21, né? Ponto 21. Isso. Então, aqui eu vou diminuir um pouquinho, porque eu gosto dele um pouquinho menor. Tá. E aí a gente vai começar... Vai fazer o caseado. Tá vendo? Então, você consegue visualizar onde você está bordando. Onde você está caseando. Onde você está caseando. Então, isso é muito legal, porque facilita, né, doutor? É, e se tivesse que casear na mão, ia demorar um pouco. Nossa, uma vida, né? Às vezes, tem aluna minha que fala assim, ah, mas eu não tenho uma máquina, vai demorar muito. Eu falo, então vamos adquirir uma máquina. É. Porque ela facilita muito, né, doutor? Ela agiliza mesmo o trabalho. Bastante. Então, aqui, espeta a agulha. Tá vendo? Muitas me perguntam, mas como que você faz a curva? Então, espetei e vai abaixar o pezinho e volta novamente no trabalho. Depois eu vou mostrar... Vai devagarzinho. Depois eu vou mostrar ela, né, porque o caseado, né, ele envolve toda a peça. É isso que é legal, né? Ele valoriza o trabalho. Vou tirar só para mostrar para as meninas como que fica, como que agiliza bastante. E aqui a peça é grande, né, então... Aí, tá mostrando na peça pronta, mas só para mostrar. Olha que legal. Aqui, ó, tudo. Então, aqui. Então, facilita bastante o trabalho, porque o trabalho você vai casear... Deixa eu levantar aqui, peraí. Opa! Vou ter que te mostrar. Vou ter que levantar. Aí, perfeito. Então, facilita bastante. No pronto, dá para mostrar melhor, porque você usou o preto no mais claro, né, ó. Isso. Olha aí. Todas as suas peças você costuma casear na máquina? Todas. Todas, né? Todas. Por causa da facilidade que isso proporciona, né, doutor? Com certeza. Então, agora, para finalizar a parte do avental. Essa parte do chapéuzinho dela, meninas, vocês vão aqui, vai fechar isso daqui à mão, né, com um pontinho invisível. Então, o caseado, ele vai vir a partir daqui, certo? E daí, no chapéuzinho, vocês podem colocar algum detalhe, um botão, um laço, como eu pus lá. Então, aí, fica a critério de vocês para poder enfeitar cada vez mais, né? A mesma coisa, doutor, vai ser aqui para os ovos. Então, aí, você vai posicionar onde você quiser os ovos, né? Tudo com pontinho invisível. Lembrando que é só o ovo que é preso, né? E o pintinho, ele vai ficar solto. As asinhas, eu pus um botão. Olha que legal que ela fez, ó. Então, ela fica móvel. Aticulada, né? Então, assim, é bem legal mesmo para a criança brincar mesmo com a mãe, né? Então, aqui, a colher pode pôr para cima ou para baixo, né? Como quiser. Dá um pontinho aqui embaixo para deixar essa parte aqui solta, que aí a mãe vai brincar. Ah, o pintinho está querendo colo. Aí, põe ele aqui no colo. Ah, quero pôr o outro também. E assim vai, enfeitando. É legal, porque conforme vai brincando, vai estimulando também a criatividade da criança. Dando ideias, dicas, né? Com certeza. Aí, aqui, a gente vai para a parte final. Então, eu cortei o forro do mesmo tamanho do avental. Então, vai colocar direito com direito, né? E daí, as meninas vão passar uma costura reta em todo o trabalho, toda a volta do trabalho. E a gente vai deixar só aqui aberto, para poder desvirar, certo? Depois que elas desvirarem, aí vem as alças. As alças, as meninas vão cortar com 7 centímetros de largura. Aqui, no caso, eu deixei a extensão toda do tecido. E daí, dá para amarrar, fazer um laço bem legal atrás. Isso. E essa daqui, eu cortei também com 7 centímetros, mas cortei ao meio. Então, dá para fazer a parte de cima aqui. E daí, pode colocar um botão também. Eu vi, colocou um lindo botão ali, valorizou bastante aqui o trabalho, né? E cada detalhe que você coloca, um botãozinho, E cada tecido que você muda a cor e tal, valorizem ainda mais, claro. Com certeza. Esses tecidos são da Estilotex. Queria agradecer a Estilotex, né? Todos, todos são da Estilotex. Passar o site deles também, né? Trazendo para vocês lindos tecidos. E depois, agradecer a MacLean com os acessórios para esse mundo maravilhoso do patchwork. O que você ia passar agora para a gente? Agora, aqui, Doutor, para finalizar, as meninas podem... Porque daí eu vou ter que prender esse forro, para ele não ficar solto atrás do avental. Porque a gente já prendeu a parte da frente do avental com o caseado e uma tela seca que foi feita. Então, agora a gente vai ter que prender o forro, para não ficar aquele forro solto atrás. Então, aí a gente pode utilizar, como eu utilizei ali um pontinho decorativo da máquina. Ah, entendi. Também pode utilizar a sapatilha de ponta aberta, para poder facilitar, visualizar melhor aonde que você está trabalhando. Vamos fazer o seguinte, eu quero mostrar os pontos aqui. Agora sim, vamos só mostrar mais algumas sugestões aqui que a Priscila Muller trouxe, justamente para valorizar ainda mais essa peça, esse avental, né Priscila? É, com certeza. Então, aqui, Doutor, eu vou estar utilizando esse pontinho 47. 47, eu gosto bastante, eu acho um pontinho fácil de trabalhar, porque uma dica que eu dou para as meninas, quando você quer trabalhar em curva, para não ter esse problema, ah, não ficou retinho, você utiliza um pontinho que ele é todo de curvinha, então não vai aparecer, se você der uma entortadinha, não aparece o franço. Vai esconder algumas imperfeições possíveis. Isso, com certeza. Então, vamos lá. É legal uma linha aqui que apareça bem, né? É. Igual aqui a gente está no algodão cru, né? Então, uma linha preta, ou no caso poderia ser vermelha, enfim. Aí, está gostando mesmo, perfeito. Essa ela usou na peça dela aí, ó. É, foi exatamente esse pontinho mesmo. Olha que interessante, está gostando muito bem. Agora, aproveitar que você já está aí costurando, que ponto que você acha legal mostrar para o pessoal dessa máquina aí, que é uma máquina diferenciada, tem 56 pontos, que ponto que você acha que é legal para o pé te apliquei? Olha, vamos usar um pontinho agora para Natal, o 30, que eu uso bastante também agora, pensando já em coisas, produzir coisas para Natal. Está vendo? É muito fácil de selecionar. É legal que você está mostrando isso, que ele seleciona, ele já dá um comprimento. É automático, né, Doutor? Então, ela vai parecer uma estrelinha, o ponto. É realmente a sapatilha de ponta aberta... Está vendo? Você visualiza, então fica muito mais fácil, né? Olha aí, ó, diversos pontos decorativos já na própria máquina, que é a brilhância. Olha que legal. Olha que gracinha que fica, parecendo uma florzinha, uma estrelinha, né? O que mais, o que mais? Aproveita que você está aí, vamos lá, mostra um legal para mim. Um 46, também gosto bastante. 46, vamos lá, ela vai selecionando aqui electronicamente, ó, 46. Parece uma flor, né? É uma... Isso. Por aqui para baixo. Olha que interessante. Isso vai agregando valores, né, Doutor? No trabalho, você pode aplicar isso num barrado de pano de copa, num babador. A gente pode até fazer em camiseta também, Doutor. Sabe, assim, na dobrinha da camiseta. Olha os detalhes, querido. Então, vai enriquecendo bastante. Inclusive, aqui nas alças também, ó, você pode também passar um pontinho decorativo. Valorizar ele, com certeza. Com certeza. Tudo que você fizer para valorizar a peça, você vai poder cobrar depois. Ó, psiquês.